Agora, meu mundo é seu mundo Meu corpo e seu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história A minha história